E daqui a pouco, uma hora da tarde, será realizada em Patinga, no ginásio do Centro Esportivo e Cultural 7 de Setembro, no bairro Veneza, uma celebração ecumênica que está programada no velório de Francisco Carlos Delfino, conhecido demais na região e também no mundo político como Chico Ferramenta. Desde as 7 horas da manhã de hoje, muita movimentação no velório do ex-prefeito de Patinga e também ex-deputado federal por Minas Gerais. O repórter Marcos Lessa tem outros detalhes para a gente. Deixa eu chamar o Marcos aqui para saber também que horas que o sepultamento vai acontecer. Antes não tinha o local também, Marcos, do sepultamento. Provavelmente você já tem essa informação. Isso fica muito a cargo da família, um momento mais íntimo. Mas por tratasse de pessoa pública, todos têm interesse em saber disso, né Marcos? Boa tarde para você, meu amigo. Olá Nico, uma boa tarde para você também, para todos que nos assistem. O corpo do ex-prefeito de Patinga, Chico Ferramenta, segue sendo velado no ginásio 7 de outubro, no bairro Veneza, aqui no município de Patinga. Daqui a pouco, a uma da tarde, será realizada uma celebração ecumênica para familiares, amigos e autoridades aqui do Vale do Aço. Desde o início da manhã de hoje, Nico, por volta das 7 horas, muitas pessoas já se aglomeravam em torno do ginásio poliesportivo 7 de outubro para dar o último adeus ao político que esteve internado em hospitais aqui de Patinga para tratamento respiratório e também renal. Chico Ferramenta foi prefeito de Patinga por três mandatos entre 1989 e 2004 pelo Partido dos Trabalhadores e também deputado estadual, pela mesma legenda, em 1987 e depois deputado federal no ano de 1995. Chico Ferramenta é um político que vai deixar um legado aqui para a população do Vale do Aço, bastante admirado pelas pessoas aqui do município e também no entorno aqui da região metropolitana do Vale do Aço. Lembrando então que daqui a pouco, a uma da tarde, começa a celebração ecumênica para familiares e amigos do político e o sepultamento está marcado para as 4 horas da tarde no cemitério Senhora da Paz, no bairro Veneza 2. Eu volto com você, Nico. Obrigado, Marcos. Mais uma vez, a gente reitera nossos votos aí de pesar aos familiares, amigos e correligionários do Chico Ferramenta, não só como figura pública, político, mas também como ser humano que deixa o seu legado aí aos familiares e amigos e a todos nós, nossos sentimentos mais uma vez.